Pim Pong Bebê tem Bebê tubarão, ju-ju-ru-ju-juru Mamãe tubarão, tu-ju-ju-ju-ju-ju-ju Papai tubarão, tu-ju-ju-ju-ju-ju-ju Vovó! Sim? Vovó tubarão, ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju Vovó tubarão, tu-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju Vou caçar, tu-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju Vou caçar! Espera, espera! Hã? Tiptia, Tubarão Primos tubarões Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Somos e salvos Somos e salvos É o fim É o fim É o fim Bem-vindos à Corrida dos Caminhões Rostos Quem vai ganhar essa corrida? Agora, apresentando os Caminhões Monstro do Maróis! O tubarão, 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 caminhão monstro, tubarão, caminhão monstro Mamãe, tubarão, tubarão, caminhão monstro, tubarão, caminhão monstro Vovó tubarão, 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 caminhão monstro, tubarão, caminhão monstro Tchurutu, caminhões monstruos Tchurutu, caminhões monstruos Tchurutu, caminhões monstruos Tchurutu, caminhões tubarões Tchurutu, trocar pneus, melhoria Tchurutu, montar molas, energizar Tchurutu, vamos deixá-los mais fortes Tchurutu, caminhões monstruos 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 monstro Oma gente morreu! Nomem o monstro Bebê Tubarão! Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vovó Vou caçar Vou caçar Vovó Sals e salvos Sals e salvos Sals e salvos Sals e salvos É o fim Jorί É o fim Joriu Uau! É a família D dos tubarões Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, 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 tubarão Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe tubarão, 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 tubarão Papai tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai tubarão, 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 tubarão Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Vovó, tubarões, dedos tubarões Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Foge! Foge! São os e salvos São os e salvos É o fim! É o fim! Bebê tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge! 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 São os e salvos São-se-salvos 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 É o fim É o fim É o fim É o fim Bebê tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vou, voó, tubarão Vou, voó, tubarão Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São-se-salvos 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 É o fim É o fim É o fim É o fim Dia, dia, dia Claro, dia Bom dia Bom dia Digo olá pra mamãe Digo olá pro papai Digo olá pro papai Bom dia Ao despertar Digo olá Olá, olá Digo olá E depois diga bom dia Dia, dia Um bom dia Dia, dia Bom dia Dia, tenha um dia feliz Dia, dia Claro, dia Bom dia Bom dia Olá, bebê tubarão Bom dia Olá, tartaruga Um bom dia Tubarão Tubarão Família Tubarão Babé tubarão Rápido É hora do show A seguir, o programa da família Tubarão Ei pessoal, quando estiverem tristes Liguem a TV Veja o bebê Tubarão Vamos mexer, girar e gritar Vem pra cá, vamos dançar Porque somos A família Tubarão Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar É o fim Até a próxima Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge 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 É o fim É o fim É o fim Atrás de vocês Opa! Tubarão! Tubarão! Bebê tubarão! Bebê tubarão! Tubarão! Mamãe tubarão! Papai tubarão! 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 Vovô tubarão! 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 Vou caçar! Vou caçar! Vou caçar! Guitarra! Órgão! Piano! Baixo! Bateria! Foge! 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 São-se salvos! São-se salvos! São-se salvos! São-se salvos! São-se salvos! É o fim É o fim É uma marimba É uma flauta É um trompete É um contrabaixo Maestro Pianíssimo Crescendo Fortíssimo Primadora Orquestra 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 É dia dos namorados Orquestra 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 Eu te amo Eu te amo Eu te amo Bebê tubarão Amigos! Mamãe tubarão Querido! Papai tubarão Querida! Vovó tubarão Meu velhinho Vovó tubarão 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 Meu docinho Te amo de manhã E de tarde também Eu te amo de noite Feliz dia dos namorados Feliz dia Namorados Feliz dia Namorado Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge O que tem no oceano vou te contar Vamos explorar de A a Z Descubrar quem vive no Oceano, agora! A, acará B, baleia C, coral D, dourado E, enguia F, foca G, grandiosta H, adoc I, isópodis J, jacaré K, creu L, lagosta M, bola, bola N, náutilo O que tem no oceano vou te contar Vamos explorar de A a Z Descubrar quem vive no O, 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 o Oceano, agora! Agora é a vez da letra O O, 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 o Alfabeto O O O uriço do mar P Polvo Q Queetom R Raia S Salmão T Tartaruga U Ubarana T Vaquita W Uarro X Xarel Y Carguejo e Et C Zanclus ABC do oceano Que divertido! O que tem no oceano agora você sabe Vamos explorar de A a Z Vamos explorar de A a Z Não se esqueça de quem vive no O, 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 o Oceano! É! Bebê! Tutituruturu, tubarão Vovó, Tubarão Tubluruturu, tubarão Tubarão, tubarão Vovô, tubarão Tum barão, tcomm tchick tick mments T sow lendo r sal T Sow lendo r sal Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge, turu-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-t Alô, doutor bebê tubarão, os peixinhos estão pulando na alga Ai não, nada de peixinhos pulando na alga Cinco peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça A tua mãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Quatro peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Três peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Doutor bebê tubarão, os peixinhos estão pulando na alga De novo! Dois peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Um peixinho pulava na alga Ele caiu e bateu a cabeça Ele caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga E dançar, pode? Hum, dançar tudo bem Aí sim! Mãe, dança com a gente! Tchurururu, tchurururu Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Papai Tubarão Duduruduru Tubarão Vovó Tubarão Bebê Tubarão Fovô Tubarão Bebê Tubarão Vou caçar, duru 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 Vou caçar, duru 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 Vou caçar, duru 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 Vou caçar Tubarões? Não, não Dançarinos? Ah sim, sim Assustadores? Ah não, não, não Agitamos? Ah sim, estamos sim Foge, foge, duru duru Foge, foge, duru duru Foge, foge! Duru-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du... A Minha Mamãe é uma super heroína! Habilidosa, tchuru-tchuru, habilidosa, tchuru-tchuru, habilidosa, tchuru-tchuru, mamãe tubarão! Atleta, tchuru-tchuru, talentosa, tchuru-tchuru, talentosa, tchuru-tchuru, mamãe vai a cu! Doutora, tchuru-tchuru, atenciaça, tchuru-tchuru, atenciaça, tchuru-tchuru, mamãe camarão! Professora, tchuru-tchuru, incrível, tchuru-tchuru, incrível, tchuru-tchuru, mamãe golfinho! Salva o dia, tchuru-tchuru, salva o dia, tchuru-tchuru, salva o dia, tchuru-tchuru, obrigado mamãe! Eu te amo Feliz Dia das Mães Olha, eu sou lulussando como eu paro Fiz pra você ser uns bolinhos de ostra Parecem doces, se vou comer um Mas os solulussos não param Olha, eu sou lulussando como eu paro Tente ficar de cabeça pra baixo Parece legal, gal, gal, eu vou tentar Mas os solulussos não param Tente prender, ver a respiração E conte até dez! Um, dois, três! Não! E se beber, ver um copo de suco Oh-oh Bum! Que susto! E os solulussos finalmente moraram Me ajuda! No fundo do mar No fundo do mar Profundo mar No fundo do mar Você pode ver Você pode ver Tubarão sereia Tubarão sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Fiquem comigo Sou tubarão sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Brinquem com os meus amiguinhos Duru-tudu Tubarão sereia Tubarão sereia Mal pode esperar Mal pode esperar Pra começar Pra começar A aventura A aventura Acima do mar Acima do mar Acima do mar O que tem lá Acima do grande mar Acima do mar Acima do mar Acima do mar Eu posso ver Estrelinhas Tududu Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Fiquem comigo Sou tubarão sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Brinquem com os meus amiguinhos Duru-tudu Até mais Estrelinhas Duru-tudu É Páscoa Duru-tudu Caça os ovos Duru-tudu É tão fabuloso Ovo Duru-tudu Vamos caçar os ovos Cadê você? Cadê você? Ovo florido Eu estou bem aqui Ovo florido Cadê você? Cadê você? Ovo colorido Eu estou bem aqui Ovo colorido Cadê você? Cadê você? Ovo bolinhas Eu estou bem aqui Ovo bolinhas Cadê você? Cadê você? Ovo listrado Eu estou bem aqui Ovo listrado Coelho da Páscoa Duru-tudu Caça os ovos Duru-tudu Tão fabuloso Duru-tudu Quem vai achar o último? Eu vou! Cadê você? Cadê você? Ovo brilhante Eu estou bem aqui Ovo brilhante Uau! Sobe o ovo Prédio do oceano Vamos descer! Padaria Do tubarão Academia Do cavalo marinho Escolinha Do golfinho Vamos, vamos, vamos Descer mais O correio Da tartaruga Delegacia Da baleia É o banco Da lula Vamos, vamos, vamos Descer mais Lava rápido Da raia Posto de gasolina Do povo Loja de roupas Da enguia Vamos, vamos, vamos Descer mais Prédio do oceano Vamos, vamos Descer mais O trio do oceano Aqui, aqui Estamos nós Nossa, que cheiro bom! Bem-vindos ao restaurante Do peixe-sapo Venham para o prédio do oceano Olá, amigos do Bebê Tubarão Vocês estão prontos? Um, dois, vamos lá Três, quatro Isso aí Hora do treino do Bebê Tubarão Eu consigo Nós conseguimos Isso aí Vamos ficar saudáveis e fortes Durudududira Durududira Durududira Pra cima e bate aqui Bate aqui Durududira 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 Pra baixo e acabou Acabou Bom trabalho, pessoal! Continuem! Vocês estão se divertindo? Sim! Um, dois, vamos lá Três, quatro Isso aí Hora do treino do Bebê Tubarão Eu consigo Nós conseguimos Isso aí Vamos ficar saudáveis e fortes Durududireita 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 Vai pra direita e pula Pula Durududu esquerda Esquerda Durududu esquerda Esquerda Vai pra esquerda e pula Aí sim Descansem! Bebam água! O meu papai é um super-herói! Estiloso Durududuru Estiloso Durududuru Estiloso Durududuru Papai Tubarão Um brilhante Durududuru Faxineiro Durududuru Faxineiro Durududuru Papai Polvo O melhor Durududuru Nadador Durududuru Nadador Durududuru Papai Raia! Um grande Durududuru Cozinheiro Durududuru Cozinheiro Durududuru Papai, peixe espada! Salva o dia Durududuru Salva o dia Durududuru Salva o dia Durududuru Obrigado, papai! Comemore Durududuru Comemore Durududuru Comemore Durududuru Quam! Eu te amo Durududuru Eu te amo Durududuru Eu te amo Durududuru Feliz dia dos pais! Bebê! Mamãe! Papai! Vovó! Vovó! Somos a família Tubarão! Bebê, Tubarão e sua bola Mamãe, Tubarão se maquiou Papai, Tubarão, faxinou A vovó! A vovó, Tubarão foi pescar A vovó, Tubarão, chorou Durududuru Indo pra casa Bebê, Tubarão e sua bola Mamãe, Tubarão se maquiou Pai, Tubarão, faxinou A vovó, Tubarão foi pescar O vovó, Tubarão, chorou Turududuru Indo pra casa Papai, Papai! Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigado Vamos fugir! Vamos fugir! Mamãe, mamãe! Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigada Vamos fugir! Vamos fugir! Ufa! Todos a salvo! Bebê, Tubarão 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 Alegre Tubarão Alegre Tortoruga Alegre Tartaruga Alegre Cavalo marinho Cabalo marinho Turu, Turu Alegre Baleia Turu, Turu Alegre Turu, Turu Baleia Turu, Turu Alegre Tartaruga Turu, Turu Cavalo marinho Turu, Turu Baleia Turu, Turu Turu Estamos alegres Tá perdido! Bebê Tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Bebê Tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Ah, ele deixou migalhas, mas o peixe comeu tudo Lembra a casa, tá difícil de voltar Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Ah, ele deixou pedrinhas, mas o Siri pegou tudo Lembra a casa, tá difícil de voltar Bebê tubarão se perdeu na floresta O que é isso? Bebê tubarão se perdeu na floresta Uau, veja isso! Uma casa de biscoitos e vinho que tem dentro Bebê tubarão encontrou seus amigos Lá 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 Ah, quem é você? Alga nas costas, o que tenho aqui? Uma vela nas costas, quem sou eu? Me chamo Peixe Vela Ush! E ush! Tenho uma vela grande Vamos nadar! Espera! Alga nos olhos, o que tenho aqui? Um martelo no rosto, quem sou eu? Me chamo Tubarão Martelo Pisca e pisca Tenho um martelo legal, consigo te ver Quem tá aí? Alga na cabeça, o que tenho aqui? Uma lâmpada na cabeça, quem sou eu? Me chamo Peixe Tamboril Brilha e brilha Tenho uma lâmpada brilhante, me siga Hum, uma raia? Ah, cavalo marinho? Sou só a alga! Tchau! 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 Vó, tubarão, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- Foge, 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 é! São de salvos, são de salvos São de salvos, são de salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Damas e cavalheiros, deixe-me apresentar O melhor dueto do mar Sou um bebê peixe e amo cantar Bebê tubarão é meu melhor amigo Nadamos juntos, pulamos juntos Com os melhores amigos do mar Bebê tubarão! Sou um bebê tubarão e amo dançar William é meu melhor amigo Nadamos juntos, pulamos juntos Somos os melhores amigos do mar William, bebê tubarão Somos os melhores amigos do mar Cantamos juntos, dançamos juntos Os melhores amigos do mar Melhores amigos do mar Bebê tubarão Na cidade Todo mundo canta Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Todo mundo dança É isso aí, vamos lá! Família tubarão na cidade Se contar com desidade Família tubarão não para não Todos juntos pra se divertir Gosta de dançar de um lado pro outro Gosta de dançar de um lado pro outro Gosta de dançar de um lado pro outro Gostamos de dançar de um lado pro outro Nosso show vai começar Com a dança do tubarão Du, 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 du Nosso show vai começar Com a dança do tubarão Du, 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 dulu Du, 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 du Na cidade Na cidade Na cidade Na cidade É o final É o final Bebê tubarão na cidade Bebê tubarão na cidade Clique, clique aqui Clique, clique ali Bubu aqui Bubu ali Dança, dança aqui Dança, dança ali Turuturutu Bebê Tubarão foi viajar Turuturutu E conheceu alguns ciris Turuturutu Querem brincar, querem brincar Não, não, vamos fugir! Pobre Bebê Tubarão Turuturutu Bebê Tubarão foi viajar Turuturutu E no caminho conheceu um polvo Turuturutu Você quer brincar, você quer brincar? Não, não, vou nadar! Pobre Bebê Tubarão Turuturutu Bebê Tubarão foi viajar Turuturutu E conheceu um tubarão martelo Turuturutu Ei, Bebê Tubarão! Você quer brincar, você quer brincar? Eu? Eu? Eu adoraria! O Bebê Tubarão tem um amigo Turuturutu Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Tubarão Papai... Tubarão! Vovó! Tubarão! Tubarão! Vovó! Tubarão! É! Hora da diversão! Com bebê tubarão, com bebê tubarão Rodar, brincar, doçar, dormir Justo a nossa sombra tomar sorvete Tubarão, com bebê tubarão Diversão, no verão Lá, 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 lá No verão Refrescando No calor Eu amo o verão! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Olá, bebê tubarão! Tchuru-tchuru-tchuru! Olá, amigos do oceano! Tchuru-tchuru-tchuru! Acorde! Hoje é Páscoa! Tchuru-tchuru-tchuru-tchuru! Tchuru-tchuru-tchuru! Dia de Páscoa! Tchuru-tchuru-tchuru-tchuru! Eba! Tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru! Ah, ganhei! Vovô tubarão, tubarão, cartão de Páscoa, tubarão, é pra você! Desfile de Páscoa, venha, junte-se a nós! Feliz Páscoa, tchuridu, tchuridu, feliz Páscoa, tchuridu, tchuridu, feliz Páscoa, tchuridu, tchuridu, tenha um fabuloso dia de Páscoa! Bebê tubarão, tchuridu, tchuridu, tubarão, tchuridu, tchuridu, tubarão, tchuridu, tchuridu, boa noite! Mamãe tubarão Tubarão Bons sonhos Papai tubarão Boa noite Boa noite Boa noite Mamãe Boa noite Boa noite E bons sonhos Dorme, dorme, turu 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 Dorme, dorme, turu turu Dorme, dorme, turu 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 Boa noite